Solicito ao Senhor Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Zacarias capítulo 4, versículo 6 Não é pela força nem pelo teu poder que tu triunfarás, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico que encontra-se à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria da Câmara, o balancete da Câmara Municipal, referente ao mês anterior. O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Ofício executivo encaminhando o projeto de lei número 78 de 2011, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios em parcerias e demais ajustes, visando a realização de atividades e ações pertinentes à atuação de controle de zoonoses. O projeto de lei às comissões competentes. Comunicados. Ministério da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Informando a liberação de recursos financeiros. Coloco referidos comunicados à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria da Câmara. Ofício. Presidente da Câmara dos Deputados. Acusando o recebimento da moção de apoio número 54 de 2011, de autoria do vereador Amaury Dulto dos Santos. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria da Câmara. Requerimento número 99 de 2011, vereador Alberto Facino e outros. Solicitando a complementação de resposta do requerimento número 78 de 2011. O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número... Só um minuto. Eu só gostaria de solicitar para o vereador que fez o requerimento, que ele não assinou o requerimento. Então, por gentileza, senhor vereador, fazer a reiteração e assinar, né? Pode continuar, senhor secretário. Moção de aplausos número 79 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 80 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 81 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Aos aguaianos Luiz José Marrique Beazzo e Fernando Matiello, pela participação na IAPIC de São João da Boa Vista. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 82 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. A aguaiano Jean Arthur Nogueira Cardoso, pela conquista do primeiro lugar na quinta etapa da liga de tênis na categoria 16, 39 anos. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 83 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. A aguaiano Lázaro Aparecido Gandolfo de Freitas, pela conquista do primeiro lugar na quinta etapa da liga de tênis na categoria acima de 40 anos B. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 84 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. A aguaiano Antônio Carlos Rizzo Pova, pela conquista do segundo lugar na quinta etapa da liga de tênis na categoria acima de 40 anos B. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 85 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. A aguaiana Laura Cristina Domiciano, pela conquista do segundo lugar na quinta etapa da liga de tênis na categoria feminino. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 86 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. A aguaiano Antônio Carlos Rizzo Pova, pela conquista do segundo lugar na quinta etapa da liga de tênis na categoria feminino. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 88 de 2011. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 88 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. A nova diretoria do Laios Club de Aguaí é empoçada no último dia 30 de julho. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 89 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 90 de 2011. Paulo César Gandolfi Anão e demais vereadores. Alcorar o municipal de Aguaí pela participação solene na Câmara Municipal. A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 583 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Estudos visando a concessão de desconto no IPTU para munícipes que plantarem ou já tiverem árvores plantadas na calçada de sua residência. Indicação número 564 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Desenvolvimento do Centro de Atenção Bicicosocial de Aguaí e criação de serviços de saúde mental com equipe completa. Indicação número 565 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Aquisição de uma unidade móvel no tratamento odotológico. Indicação número 566 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Construção de estacionamento para bicicletas na Feira do Produtor e nas escolas municipais. Indicação número 567 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira. Reitera a indicação que solicitou a criação de um viveiro municipal. Indicação número 568 de 2011. Vereador Cezinha. Reparos no telhado da sede do grupo Melhoridade de Aguaí. Indicação número 569 de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Providências urgentes com relação à constante falta de água no bairro Jardim Nova América e pavimentação asfáltica nas ruas do bairro e ainda, que ainda não contam com tal benfeitoria. Indicação número 571 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Criação do Programa Municipal de Controle e Combate à Obesidade em Aguaí. Indicação número 571 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Envio de projeto de lei que cria o plano pedagógico para as futuras creches municipais. Indicação número 572 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Intercessão junto ao Ministério de Minas e Energia e às empresas de Furna e Electro para maiores informações sobre o convênio 80 cidades eficientes. Indicação número 573 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. A aquisição de aparelho de mamografia para o pronto-socorro municipal. Indicação número 574 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Reparos no alambrado ao redor do campo de futebol localizado na Vila Braga e colocação de redes de proteção atrás do gol. Indicação número 575 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Melhorias na pavimentação asfáltica e acostamento da estrada vicinal Aguaí-Leme. Indicação número 576 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes. Construção de um redutor de velocidade na rua Pedro de Souza Fernandes. Altura do número 98 do bairro Vista da Colina. Indicação número 577 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Estudos visando a elaboração do projeto de lei que proíbe o tráfego de veículos transportando cana-de-açúcar no perímetro urbano do município de Aguaí e da outras providências, conforme anteprojeto anexo. Indicação número 578 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Construção de um redutor de velocidade na rua Dom Pedro II. Altura do número 840 Jardim Center City. Indicação número 579 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Construção de um redutor de velocidade na rua Francisco Guilherme. Altura dos números 1320 e 1517. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente? Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Requerimento número 98 de 2011. Vereador Adalberto Fassina. Solicita ao Executivo informações sobre aquisição de extintores de incêndio pela Prefeitura Municipal. O requerimento número 96 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 97 de 2011. Vereador Adalberto Fassina. Solicita ao Executivo complementação de resposta ao requerimento número 83 de 2011. Solicitou informações sobre funcionários efetivos. Admitidos através de concurso público. Realizado em março de 2009. O requerimento número 97 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 65 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Aos arautos do Evangelho, pelas emocionantes missões realizadas na cidade. E ao padre Rafael Fabiano, pela organização de tão importante missão de evangelização. A moção de aplausos número 65 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 66 de 2011. A moção de aplausos número 66 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 67 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Ao atleta Dril Garcia, pela brilhante conquista do Campeonato Paulista de Supino e Terra. A moção de aplausos número 67 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 68 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Ao atleta Isel Albino Florindo, pela brilhante conquista do Campeonato Paulista de Supino e Terra. A moção de aplausos número 68 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção de aplausos número 69 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A moção de aplausos número 69 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção de aplausos número 70 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A moção de aplausos número 70 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A moção de aplausos número 71 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Ao atleta Marcos Mariano, pela brilhante conquista do Campeonato Paulista de Supino e Terra. A moção de aplausos número 71 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. A moção de aplausos número 72 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Ao atleta Delson Duzzi, pela brilhante conquista do Campeonato Paulista de Supino e Terra. A moção de aplausos número 72 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. A moção de aplausos número 73 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Ao atleta Otávio Amâncio, pela brilhante conquista do Campeonato Paulista de Supino e Terra. A moção de aplausos número 73 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de pesar número 74 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor André Luiz dos Santos Maceia. A moção de pesar número 74 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de pesar número 75 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanes e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Júlio César Damásio Militão. A moção de pesar número 75 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 76 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A equipe de futebol de salão masculino de Aguaí, categoria livre, que sagou-se campeão dos 55 jogos regionais. A moção de aplausos número 76 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 77 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores. Ao Colégio Integral de Aguaí, que realizou o primeiro raial do integral. A moção de aplausos número 77 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 78 de 2011. Vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores. A direção do Colégio Integral pela organização e realização do reality educacional. à escola e aos alunos vencedores. A moção de aplausos número 78 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 77 de 2011. Das Comissões de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal relativas ao exercício financeiro de 2009. O projeto de decreto legislativo número 77 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra nas explicações pessoais? Como não há oradores para fazer o uso da palavra, e a sessão de hoje não tem muitos projetos a serem votados, a não ser as moções, ela transcorreu num clima rápido, então, antes de eu encerrar a sessão, eu gostaria de parabenizar a administração pelos eventos que foram realizados no final da semana, o time Master do Corinthians, que veio fazer um espetáculo e proporcionar ao povo admirador do esporte a beleza que foi aquele jogo. Gostaria também de parabenizar a administração pelos eventos que teve na sexta-feira e no domingo no Cazinha, também trazendo lazer e diversão para a população com a Banda Gênese e com o Grupo Arte Popular. A administração está de parabéns aí. Agradecer a Guarda Municipal também, que cuidou, não só a Guarda Municipal, como a Polícia Militar, que cuidou da segurança no local desses eventos, no qual não foi registrada sequer uma briga. Então, uma demonstração aí da população também de cidadania. Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, eu declaro a presente sessão encerrada e convoco-se para a próxima sessão.